Música Uma carta de Manoel para o Papai Noel Eu me chamo Emanoel, tenho 7 anos, faço o primeiro ano, meu sonho é ganhar uma bicicleta, mas meus pais não tem como me dar, porque eles estão sem condições, meu Natal seria muito feliz se meu sonho realizasse. Sei que posso contar com você, nunca tive uma, peço que faça isso por mim, vou ficar pulando de alegria, obrigada. Vamos lá, Papai Noel, ela mora em Cajazeiras. Música Nós estamos em Cajazeiras, aqui na Paraíba, e eu estou no residencial Cajazeiras, um novo conjunto aqui da terra do Padre Rolim. E eu estou aqui com a cartinha de Manoel, ela mandou para o diário do Sertão, eu estou aqui com a equipe do Loja Rui do Peixe, e a gente vai saber, já já, se vamos realizar o sonho. O que foi que ela pediu aqui? A gente está no bloco 3 aqui do residencial, o apartamento é 204. Eita, comadre! Bom dia! Qual o nome da senhora? Cosma Isabel Rocha. Dona Cosma? Dona Cosma é a mãe dessa família aqui? Estou. E eu recebi uma carta aqui de Manoel, quem é Manoel? É você, é? O que você pediu nessa cartinha? Uma bicicleta. Uma bicicleta? Tu não tem bicicleta ainda não? E aí o seu sonho é ganhar uma bicicleta? É. Tem aqui de Manoel para Papai Noel, será que Papai Noel veio aí? Vamos já saber se Papai Noel está aí, viu? E eu estou ao lado aqui de Eliane, venho para cá, Dona Eliane. E aí, ela pediu uma bicicleta, será que esse lojão pode realizar esse sonho? Será que a gente vai realizar esse sonho, Manoel? Vamos ligar para seu Luiz e para Jobson. Vamos ligar para seu Luiz e para Jobson para saber. Você aguarda só um pouquinho? Vamos lá, deixa eu fazer uma ligação aqui. Eu já vi, eu já vi aqui Mamãe Noel e está vindo a família todinha para cá, ó. Já vi a Mamãe Noel, Mamãe Noel está aqui, ó. Mamãe Noel está aqui, olha. Eita, e cadê Papai Noel? Eu não estou vendo Papai Noel não. Pois é, Papai Noel veio também, rapaz. Olha, Papai Noel veio também. Vou passar aqui a carta para Mamãe Noel e Papai Noel para ver se vai se realizar. Estou vendo aqui, é Manoel, né? Você se chama Manoel e tem sete... Faz o primeiro ano. É uma boa menina. Muito bem. Você acha que merece essa bicicleta? Sim. Hum, Papai Noel? Será? Vamos ver na porta. Nós iremos conferir, tá? Que aqui é a porta do Natal, é a porta do Lojão Rio do Peixe. Vamos ver com a Eliane, vamos ver com o Papai Noel, Mamãe Noel. Está sendo levado nesse momento agora, atenção, no residencial Cajazeiras, aqui na terra do Padre Rolim, se o sonho de Manoel vai ser realizado. Atenção, tem uma porta, né? Tem uma porta, atenção. Atenção. Mais um sonho realizado, a senhora está feliz. Estou, estou muito feliz e quero agradecer a vocês que doaram essa bicicleta para ela, que eu não tenho condição de comprar. Deus dê muitos anos de vida e saúde a vocês. E você também, moça, que você faz o primeiro ano, né? Diga lá, olhando para o Luiz, Feliz Natal. Feliz Natal. O Lojão Rio do Peixe realizando sonhos nessa parceria com o Diário do Sertão. A gerente aqui de Cajazeiras, Eliane, Mangueira, mais um sonho realizado. E é gratificante para o Lojão, né? Está realizando o sonho dessa pequena. E em nome de seu Luiz e Jobson, a gente é que agradece, né? Participar dessa ação e fazer mais uma criança feliz. Então é isso aí, Lojão Rio do Peixe, parabeniza por ela, por ela, por ter ganhado essa bicicleta. E venhamos outros por aí, não é isso? Aqui, pedido de criança é ordem. Manoeli, seu pedido foi atendido. Feliz Natal! 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 Feliz Natal!